Olá meus amigos da TV Assembleia, estamos chegando com mais um Tribuna do Esporte. No primeiro programa, você lembra, a gente abordou o marketing esportivo aqui. Hoje vamos falar de quem faz esporte, quem pratica esporte, quem pretende fazer muito mais pelo esporte e quem fala do esporte. Jornalistas, um campeão olímpico e também um comunicador fantástico que temos hoje, saindo do teatro, entrando no futebol, entrando no comentário esportivo. E ele que já teve participação político-partidária envolvendo a presidência da República. Brincadeira ou não? Primeiro repórter, Luiz Carlos Quartarolo aqui conosco, contundente repórter da Rádio Jovem Pan AM de São Paulo. Agora, a lenda viva, Aurélio Miguel. Que beleza, está aí o Aurélio Miguel, que muito ainda pode fazer pelo esporte deste país. E esta figura que eu tanto elogiei, o que tem a ver Cacá Rossetti com presidência da República? Será que eu fiquei louco? Nós vamos explicar na sequência. E aqui está Vanderlei Nogueira. Quando soube que Aurélio Miguel estava na TV Assembleia, lutou bravamente junto a Florestan Fernandes, junto a James Rube, para participar deste programa. Rondelê Nogueira, por que você é tão apaixonado por Aurélio Miguel? Você e mais 170 milhões. Olha, é verdade. Com essa pitada de ironia, mas eu vou dizer uma coisa para você. Este é um dos maiores atletas do Brasil, formador de opinião, formador de atletas, comportamento reto. E depois que ele ganhou a medalha em 1988 em Seul, chorou, foi mostrado no Jornal Nacional, aquele negócio todo, as academias ficaram lotadas. Os pais pegavam os filhos pelas mãos e levavam os garotos para as academias. Inclusive o papai Vanderlei Nogueira. Meu filho já estava, mas surgiu um grande ídolo no coração dele. Então, realmente, o seu convidado hoje é extraordinário. Não, você fez questão de vir, exigiu participar, ao saber de Aurélio Miguel. Não é, Quartarolo? Todo mundo adora Aurélio, não é, Quartarolo? Olha, as palavras do Vanderlei falam por si só, né? Realmente, o Aurélio é um dos maiores atletas da história do Brasil, né? Se você analisar bem, um atleta olímpico, um vencedor, e um homem que pretende fazer muito pelo esporte, e o esporte precisa realmente de pessoas. E ganhar a medalha de ouro na Olimpíada, individualmente, é mais difícil que ganhar a Copa do Mundo no futebol. É porque o futebol tem um retaguarda muito mais forte, tem mais dinheiro envolvido. Toda vez que tem Olimpíada, a gente vê atleta correndo atrás de passaporte, de patrocinador. O Aurélio passou muito por isso, né? E o Cacá Rossetti, com o nome de Carlos Eduardo, foi campeão juvenil e pan-americano de judô pela Associação Brasileira Hebraica, da Rua Hungria. Hoje partiu para o teatro, etc e tal, mas continua alegrando o povo também na Rede Record, né, seu Cacá? É verdade. Milton, prazer estar aqui, amigos da TV Assembleia. Olha, quero começar falando do Aurélio. É fantástico, quer dizer, quando nós temos um atleta do nível, do gabarito do Aurélio, eu acho que a gente tem que aplaudir e ovacionar. Porque as condições para a prática esportiva nesse Brasil são tão precárias. É o que o Quartarolo falou, muitas vezes o atleta, para poder viajar, tem que vender o seu carro, tem que ficar sem comprar nada. Precisa de pai e trocínio. É, porque realmente não há uma política que apoie, que incentive o atleta. Então, é quase um milagre quando nós temos aí, em várias áreas, no salto triplo ou no judô, quer dizer, pessoas que conseguem sobressair, que realmente merecem os nossos mais sinceros e entusiasmados aplausos. Bom, você tinha perguntado sobre a questão da presidência. Antes da tua participação política, isso é importante, porque eu estava vendo você antes do programa, dando uma entrevista para a TV Mandeirantes, que tem muita tradição no debate político, agora o primeiro debate envolvendo os quatro principais candidatos acontecendo lá, você vai explicar isso, porque eu estou curioso como fã seu. Mas Aurélio, todo mundo encheu a sua bola, eu queria dar nota 10 para você também, queria saber se você ainda continua arrancando a cabeça de torneira. Porque o construtor do prédio dele é o mesmo meu, e o encanador sempre está lá, arrumando aqui, arrumando isso aqui. Eu disse, olha, lá na casa do Aurélio eu troco torneira toda semana, por quê? Porque quando ele vai escovar dente, que ele abre, isso é verdade, Cacá. Quando ele abre, a mão dele é tão forte, porque no judô a mão é brincadeira, é tão importante quanto o pé para o jogador. Ele arranca a cabeça da torneira. Você sabe que eu nem o cumprimentei, eu fiquei com medo, falei, oi, tudo bem, deu um tapinha na sua, nem cumprimentei, com medo que ele apertasse a minha mão. Mas o que nós quatro estamos dizendo, eu tenho certeza que o povo pensa em uma coisa a seu respeito, em São Paulo, grande São Paulo, em interior de São Paulo, onde você está sendo visto agora. Obrigado, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, documentaristas, radialistas, jornalistas do mais elevado nível. E agradeço essa homenagem de todos vocês. Para mim sempre foi um prazer estar representando o Brasil nas competições internacionais. Eu gosto de frisar bem, tenho orgulho de ser brasileiro, mesmo com todas as dificuldades que tive aqui no nosso país, não só eu, como diversos atletas, mas quando nós vencemos os outros atletas, que têm muitas condições, os europeus, os americanos, não tenha dúvida que o sabor é muito melhor. Você está gordinho, né? Você encerrou a carreira oficialmente? É, eu parei de competir, eu, véspera dos Jogos Olímpicos de Sydney, eu tive um problema no direito, eu operei, acabei não conseguindo a vaga e me desestimulei um pouco. E nesse momento eu estou sem competir. Eu estava no Flamengo também, e aí com os problemas... Não recebeu. Não, eles foram corretos comigo. Opa, legal. É, fizemos um atleta que não veio falar. Primeira vez. É, fizemos um acordo e descompreendemos daquilo que nós nos acordamos. É, e eu me desestimulei um pouco porque, é como o Cacá falou, e o nosso amigo jornalista... O Quartarolo. O Quartarolo. É, a gente sempre está lutando contra as adversidades, está buscando patrocínio, véspera dos Jogos Olímpicos, antes de canapos mundiais. Chegou no momento da minha vida, eu estou com 38 anos, eu já não consigo mais viver isso, porque eu me lembro muito bem nos Jogos Olímpicos de Atlanta, eu consegui um patrocínio vésperas dos Jogos Olímpicos, inclusive foi em Bratel, na época. Mas eu tinha colocado 100 mil dólares na frente meu. Quer dizer, é risco. Se eu conseguisse alguma coisa, não tem, senão eu tinha... Mas veja como é importante patrocinar. Eu lembro de uma empresa, e tem pressão que não seja muito grande, e eu trabalho com grandes empresas na Rádio Aventão e na TV Record, mas quando você ganhou a tua medalha, eu lembro que quem patrocinava você era a Casa Fernandes de Pneus. Eu nunca vou esquecer devido a você. Eu não vejo loja nenhuma com essa marca, mas eu lembro por causa de você. Não, a Casa Fernandes é forte, a gente tem cinco lojas em São Paulo. Mas justamente a Casa Fernandes, ele era distribuidor de 70% dos pneus de moto do país, da Pirelli. E ele que conseguiu me levar para a Pirelli. Na época eu estava Pirelli, Casa Fernandes de Pneus. Então fizemos justiça a eles. Fui campeão em São José Santo André na época. Muito bem, então a Casa Fernandes...